Olá, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará reuniram em Fortaleza representantes de embaixadas, magistrados, membros do Ministério Público e outras autoridades para o V Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. No encontro foram discutidos o combate a quadrilhas que exploram 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo e lucram mais de US$ 32 bilhões por ano, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. No Brasil, a atuação desses grupos criminosos levou a Polícia Federal a abrir de janeiro de 2010 a março deste ano, 374 inquéritos para investigar o tráfico doméstico e internacional de pessoas para fins de exploração sexual. E para discutir o tema estão no programa Justiça e Trabalho de hoje o Conselheiro do CNJ, Guilherme Calmon, e a Procuradora da República, Nilce Cunha. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bem, agora a gente vai conferir uma reportagem sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas feito durante o Simpósio Internacional realizado pelo CNJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará reuniu em Fortaleza diferentes autoridades, entre elas o prefeito Roberto Cláudio. Esse é um debate que visa tornar mais público, mais claro a questão do tráfico de pessoas e de órgãos e mais especificamente entender melhor o problema do trabalho infantil. Esta já é a quinta edição do Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós nos sentimos honrados em abrigar aqui no TRT esse evento que é organizado pelo CNJ que envolve o tráfico de pessoas e que inclusive o trabalho escravo, que é com o que a Justiça do Trabalho lida mais diretamente vai ser também incluído e classificado como trabalho escravo pela legislação que está sendo proposta. No Brasil, a atuação de grupos na prática deste crime levou a Polícia Federal a abrir de janeiro de 2010 a março deste ano 374 inquéritos para investigar o tráfico doméstico e internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Nem sempre esses dados que hoje estão registrados refletem a realidade social, do número de vítimas que realmente existem em nossa sociedade até porque é um crime subnotificado em que as vítimas não procuram normalmente os órgãos por medo, por não se compreenderem como vítimas. No Ceará, em 2014, foram contabilizadas 35 denúncias envolvendo o problema. Deste total, 15 inquéritos foram instaurados. O tráfico de pessoas para trabalho escravo é outra vertente preocupante deste crime. No Ceará, foram localizadas 68 pessoas nesta condição somente no ano passado. Muitas vezes a gente acha que o trabalho escravo é uma coisa distante, é uma coisa setorizada, quando na verdade já existem estudos que mostram que em termos de Brasil ele se espalha por todas as regiões, inclusive a região sul, São Paulo, e vai, diferentemente do que se pensa que seriam nas grandes fazendas do Pará, se espalhando pelos demais estados. Bem, doutor Guilherme, doutora Nilson, como é que a gente pode definir hoje a situação com relação ao tráfico de pessoas aqui no Brasil? É, ainda é uma situação preocupante. Acho que estamos já com o tema colocado para a sociedade, no sentido até do ano passado, em 2014, ter sido um tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, como um tema para a campanha da fraternidade. Houve anteriormente também até uma novela de uma emissora televisiva destacando e colocando o foco no tema. Mas, assim, em termos gerais, ainda estamos numa situação muito embrionária em relação ao efetivo debate e discussão no âmbito da sociedade de modo mais claro. Isso se reflete, obviamente, na questão da ponta, que é exatamente a identificação, a investigação e a efetiva realização de uma solução dessas questões através da justiça, do sistema de justiça. Eu acredito que, aliado a tudo isso, temos que pensar em políticas públicas, porque só há tráfico, todas as pesquisas globais apontam, só há tráfico. As vítimas de tráfico são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sobretudo vulnerabilidade econômica. Então, as políticas públicas têm que visar, têm que focar em conseguir capacitar as pessoas para dar emprego, trabalho e renda, para que elas tenham cidadania. Como é que está a legislação brasileira hoje com relação ao tráfico de pessoas? Na realidade, é uma legislação defasada. É uma legislação que, se no passado atendeu, e eu tenho dúvidas sobre se era realmente uma legislação adequada ainda no passado, com certeza, hoje em dia, ela está completamente fora dos padrões que se consideram razoáveis em relação ao tema, até no plano internacional envolvendo outros países. Nós temos, por exemplo, o mero título ilustrativo, ainda que seja um exemplo muito grosso, o tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, tem uma pena mínima e máxima que são muito superiores a hoje previsão das penas envolvendo o tráfico, seja o interno, seja o internacional, de pessoas. Ou seja, no fundo, a droga é mais valorosa do que a pessoa humana. O que é lamentável, o que mostra uma certa incoerência do nosso legislador em relação a essa questão. Já há tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional Brasileiro para exatamente modificar a questão especialmente da pena, incluindo aí a previsão de outras modalidades de tráfico, que não apenas o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, mas o Brasil está ainda muito carente e é um devedor de medidas concretas que devem ser adotadas na nossa legislação e também nas nossas providências, seja do executivo, seja do judiciário, envolvendo aí o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, as polícias civis, a Polícia Federal, no tratamento adequado a respeito desse tema. Só para complementar uma visão que nós temos enquanto órgão acusador, porque não é querer sempre penas mais elevadas, penas mais severas, mas penas que correspondem à gravidade do crime. E o tráfico, ele é um dos crimes mais graves, mais violentos, porque ele reduz a pessoa a uma coisa, a uma mercadoria, que tem um preço. Então, ele ofende drasticamente a dignidade humana e, por isso, precisa ter uma pena mais severa, não pode comparar. E eu gosto sempre de agregar essa informação da comparação das penas que, para um furto de veículo, que o veículo seja transportado de um estado para outro ou de um país para outro, a pena é de três a oito anos, a mesma pena do tráfico. Então, você imagine comparar um furto de um veículo com uma pessoa que é traficada, que é explorada e, às vezes, até é morta. E por esse tráfico e pela exploração, a pena é insignificante. Então, é necessário que haja. E com esse projeto que está tramitando, a pena aumentou só a pena mínima, de três passou para cinco. Essa é a proposta, de cinco a oito. Nós consideramos que ela é muito baixa, porque na hora de aplicar a pena, ainda tem uma série de circunstâncias que podem beneficiar o infrator. Então, ela continua sendo a impunidade que gera, continua sendo um estímulo às organizações criminosas, às pessoas que traficam e que exploram outras pessoas. Casos de pessoas que foram resgatadas ou que foram repatriadas, quando é descoberto pelas autoridades naquele país que está indocumentada, elas não se vêem como vítima, elas raciocinam assim. Eu estava numa situação desesperadora no meu país e aquele fulano me ajudou. Me ajudou me arrumando dinheiro e, se ele me cobrou, é justo que eu pagasse. É uma visão distorcida. Então, é uma visão distorcida, porque ela estava numa situação de vulnerabilidade tão intensa que ela vislumbrou uma possibilidade de melhorar de vida, mas ela reconhece que aquela ajuda ela tinha que pagar. Agora, ela não tem um alcance que aquele pagamento está sendo além do que ela deveria. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho, hoje com o tema O Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Bem, dando continuidade à nossa discussão, qual a maior dificuldade, na verdade? O que é mais difícil na hora desse combate, desse enfrentamento, enfim, de dar realmente assistência a essas vítimas do tráfico de pessoas? São alguns fatores. Primeiro, a dificuldade na identificação dos casos, principalmente no âmbito do tráfico internacional, porque são pessoas que já foram levadas para outros países, normalmente, no caso, quando saem do Brasil e vão para o exterior. E a grande dificuldade até, em seguida, uma vez identificado o caso, na coleta de provas. As provas que muitas vezes são quase que apenas testemunhais, porque não há outros elementos a não ser um ou outro documento. E aí a importância, especialmente no caso do tráfico internacional, de nós investirmos e estimularmos os mecanismos e instrumentos de cooperação jurídica internacional, seja através do que nós chamamos o auxílio direto, ou seja, sem necessidade da participação de uma autoridade do judiciário do outro país, importância, portanto, de uma comunicação rápida entre autoridades centrais do país requerente, requerente, no caso do Brasil, e do país requerido, o outro país, para onde a vítima ou as vítimas foram levadas. E, obviamente, isso vai repercutir na hora do julgamento. Quer dizer, se não houver uma prova bem produzida, e é o que vem acontecendo em muitos casos, não haver uma prova muito bem produzida, isso acaba gerando uma absolvição. E aí uma sensação, ainda que hoje nós tenhamos uma pena pequena, em relação a esse tipo, envolvendo o tipo penal do tráfico de pessoas, seja no interno, seja internacional, não haver a condenação significa realmente a impunidade, quando seria o caso de uma condenação. Então, há esse problema muito sério, da identificação, da produção de prova e do próprio julgamento, e é necessária a capacitação dos profissionais. Quer dizer, hoje, não só o próprio juiz federal, o juiz estadual, e também o juiz do trabalho, e a necessidade da presença dos três ramos principais do Poder Judiciário nesse tema, de haver uma atuação integrada. A partir do momento, por exemplo, em que se identifique numa reclamação trabalhista, que pode haver ali indícios da existência de possível tráfico, isso deverá ser levado ao conhecimento, ou do juiz estadual, ou do juiz federal, portanto, para que possa haver uma efetiva apuração. Obviamente, aí, sempre com o Ministério Público Federal, estadual, atuando de modo efetivo, e as correspondentes polícias, civil ou federal, também nessa mesma atuada. É sempre uma atuação que deve haver em rede, porque a impunidade, além de incentivar a continuidade ou a disseminação do crime, ela desestimula as denúncias, porque a vítima deixa, ou a família deixa de denunciar porque não vê resultado. E já conta com um temor muito grande das represálias, dos exploradores, que ameaça a família, que ameaça a própria vítima. Então, se ela não se sente segura, ela não vai denunciar. Ela não vai se submeter a um processo. E essa questão da vítima ser útil ao processo é uma questão que nós, do Ministério Público, temos trabalhado, que é para ter um olhar diferenciado. Essa vítima não pode ser olhada só como interessante ou um objeto de prova no processo. Nós temos que vê-la sempre como uma vítima que tem que ter um atendimento, tem que ter um acolhimento e respeitar a sua privacidade. Ela é interessante o processo e sem ela, na maioria das vezes, não se chega ao fim para haver uma condenação. Mas não pode ser usada só como instrumento de prova e depois esquecer dela. O Ministério Público não pode mais ter essa visão. Tem que cuidar dela como vítima e dar atenção e procurar se cercar junto com toda a rede de atendimento para que ela se sinta segura e realmente colabore com a justiça. Como já acontece até em alguns países, a possibilidade, por exemplo, por que não, da vítima ter uma segunda identidade, que possa servir, uma segunda identidade civil, que possa servir exatamente para ela não ser perseguida e descoberta pela organização criminosa, exatamente para haver segurança por parte dela quanto à denúncia que ela vai apresentar, quanto ao seu testemunho, o próprio depoimento especial, que é muito importante, tal como já acontece em outros casos, envolvendo crianças e adolescentes vítimas, por exemplo, de crimes de índole sexual, como pedofilia, a necessidade... A necessidade... nós temos um tratamento diferente dessa vítima em relação a outras vítimas de outros tipos de crimes. Então, ela não precisar ser duas, três, quatro vezes inquirida ou reinquirida, por exemplo, na justiça, quando ela já foi muitas vezes até já ouvida de modo completo a respeito dos fatos sobre os quais ela foi vítima e, portanto, ela não ser revitimizada através exatamente de dois, três, quatro depoimentos envolvendo a mesma situação que ela já vivenciou. Então, hoje o CNJ estimula muito, junto com o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que haja, chamar depoimento sem dano, depoimento especial, e isso, para criança e adolescente, hoje, tranquilamente pode ser replicado e reproduzido também em relação à vítima mulher adulta que foi vítima de tráfico de pessoas. Isso significa, rapidamente, explicando que essa vítima não vai prestar um depoimento na frente de um juiz, de um promotor, do membro do Ministério Público e do próprio réu. Ela é preservada e tem um depoimento colhido por um assistente social ou um psicólogo que seja numa forma humanizada e que ela realmente possa contar a sua história e que o juiz está assistindo, está presenciando aquele depoimento numa sala ao lado, ouvindo e vendo, mas ela não está acuada, amedrontada ou coagida ou intimidada de dizer a verdade porque está na frente do agressor. Sim. Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho e hoje com o tema O Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Bem, como é que essas vítimas podem denunciar, como é que esses familiares podem, e aqui eles devem se reportar, né? Olha, o instrumento mais eficaz que temos de denúncia é o LIG 180, né? O DISC-100, que são os telefones que tem atendente 24 horas na Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República e na Secretaria de Política para as mulheres. Mas, aliado a isso, tem os núcleos nos estados. Aqui em Fortaleza tem um núcleo que fica na Secretaria de Justiça. Tem o telefone da Polícia Federal, o telefone-site da Procuradoria da República, que pode ser feita denúncia. Nós recebemos denúncia anônima, não precisa se identificar, basta dar os dados, elementos, o mais detalhado possível para que se possa abrir uma investigação. E a própria Polícia Federal mandar uma mensagem, ou telefonar, ou ir lá. Então, são vários canais que pode ser feita denúncia. Pode ser feito, pode ir pessoalmente, pode mandar por escrito. De qualquer forma, pode ser feito e vai ser encaminhado. Como é que é feita a reparação dessas vítimas? Tem também os casos que envolvem a Justiça do Trabalho, né? Isso no caso de tráfico para trabalho escravo. Enfim, como é que é feita essa reparação? Na realidade, nós temos algumas regras na nossa legislação que prevêem mecanismos de reparação, especialmente quanto aos danos materiais e os danos morais que a pessoa da vítima pode vir a sofrer. E até isso pode ser feito no âmbito da ação penal que gera uma condenação, aquele infrator, aquele autor do tráfico, pelo crime que ele praticou. E como um efeito secundário da sentença, a reparação do dano fixada pelo juiz na própria sentença em favor da vítima. Esse é um dos caminhos possíveis. Mas existem outros. A própria vítima, autonomamente, sem precisar da ação penal promovida pelo Ministério Público, ela pode também promover uma ação específica relacionada exatamente ao seu pedido de reparação de dano material moral sofrido. E, obviamente, nesses casos é mais do que clara a existência de um dano moral, além dos danos materiais que possam ser identificados, no que tange ao tráfico, até como foi dito anteriormente, em razão de ser um atentado muito grave à própria dignidade da pessoa da vítima. Além disso, há outras medidas que podem vir a ser adotadas. Hoje nós temos uma previsão na Constituição Federal, artigo 243 da Constituição, que prevê a possibilidade do confisco, da expropriação sem indenização, de terras tanto urbanas quanto rurais, quando se constatar, por exemplo, a exploração de mão de obra escrava naquele local e o proprietário, portanto, perderá a sua propriedade em razão disso. Óbvio que há ainda algumas polêmicas a esse respeito, de que forma isso vai se proceder, enfim, quem vai ser a pessoa responsável por ingressar como ação nesse sentido, mas, de todo modo, há a previsão na Constituição e, obviamente, a ideia é estar exatamente em sintonia com o que se pretende em relação à efetivação dos direitos da vítima envolvendo exatamente o tema do tráfico de pessoas. A política, o plano, o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é a execução da política nacional, nesse segundo plano ficaram estabelecidas, ficaram previstas várias medidas, como a reparação do dano, inclusive pela empresa, e, assim, medidas bem mais eficazes de apreensão dos instrumentos do crime, o veículo que está sendo usado para transportar as pessoas. Então, no plano tem previsão. Agora, a legislação, como o doutor Guilherme falou, que é o projeto de lei que está em tramitação, isso está sendo muito debatido, porque a polêmica é grande, e se vai ser aprovado que haja essas medidas eficientes de reparação de dano e de desestímulo à prática do crime, é o que se busca com uma nova lei que preveja todas as formas de exploração, que não é previsto hoje, e com esses desdobramentos das consequências da ação delituosa. Porque se não tiver uma resposta efetiva do sistema de justiça, não vamos conseguir inibir o criminoso. Qual o alerta que os senhores podem deixar para as pessoas, para que elas prestem mais atenção, de repente, numa oferta de trabalho um pouco duvidosa, a que elas devem ficar atentas para, de repente, não serem enganadas e acabarem caindo aí, se tornando vítimas do tráfico? De início, a identificação da veracidade daquela oferta que é feita. Seja em relação àquelas propostas mirabolantes, o exemplo que vem sendo dado até recentemente, de adolescentes, por exemplo, para trabalharem como modelos ou manequins no exterior, no sonho de ser uma Gisele Bündchen futura da vida ou então um adolescente que vai ser contratado para um clube no exterior para jogar futebol, enfim, um futuro Neymar da vida, enfim, primeiro, identificar se, de fato, há algum fundo de verdade naquilo, em especial, os agenciadores. Quer dizer, identificar quem é essa pessoa, se, de fato, é uma pessoa que merece credibilidade ou não, enfim, e isso hoje é muito fácil, obviamente, com acesso às informações por internet ou por outros mecanismos, ainda que nós saibamos que o público, como já foi dito também, público que é alvo dessas ofertas, normalmente, para não dizer sempre, são pessoas de vulnerabilidade econômica. Desconfie de toda proposta muito vantajosa, uma proposta de emprego que vai ganhar bastante, que vai para um país onde a pessoa não domina a língua, onde ela não tem nenhuma formação, não tem nenhuma capacitação, se ela tem que desconfiar, porque, num país, principalmente, países da Europa, onde a mão de obra é muito qualificada, se ela não tem essa qualificação, ela tem que desconfiar, porque ela vai ter um emprego maravilhoso que vai ganhar em euro ou em dólar muito bem quando as pessoas lá estão passando, enfrentando dificuldades. Então, por isso que a informação, a disseminação da informação é o melhor, é a melhor maneira de se prevenir, porque se ela buscar informação, se ela desconfiar daquela proposta, ela vai pegar, ela vai atrás de informação. E uma coisa muito séria que nós precisamos alertar é que muitos aliciadores são muito próximos da família, inclusive parentes, irmãs, ou tia, ou cunhada, muito próximos, que foram e voltam como aliciadora, com um canto da sereia que se deram muito bem e levam essas meninas para lá e quando chegam lá, elas próprias, parentes, exploram essas ingênuas que acreditaram. É um sonho que ela espera e ela acredita. Então é sempre desconfiar, mesmo de parentes, propostas muito vantajosas, tem que ser pesquisado, tem que ser desconfiado. Fico alerta, então, né? Agora nós vamos conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho de Ceará. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Norsa Refrigerantes a indenizar em R$ 850 mil a viúva de um motorista de caminhão que morreu após colidir o veículo da empresa em um poste. No entendimento dos desembargadores, o profissional foi vítima de acidente de trabalho. A colisão aconteceu por volta das duas horas da madrugada e a empresa alegava que a culpa teria sido do trabalhador que estava dirigindo o veículo fora do horário do expediente. A empresa não conseguiu provar que o empregado não estava no trabalho na noite do acidente. O juiz titular da segunda vara do trabalho de Maracanau, Carlos Alberto Trindade Rebonato, foi quem julgou a ação. Agora, confirmada pela primeira turma do TRT Ceará. Ele revela que o processo tramitava na justiça há mais de 30 anos. É um processo que tem 32 anos. Sendo desses 32 anos, ele ficou 29 anos na justiça comum sem sentença, sem finalizar. Há quatro anos, ele veio para a justiça do trabalho foi julgado em primeiro grau, foi instruído e julgado no primeiro grau em um ano e meio e mais um ano de tribunal foi confirmada a sua sentença. Do total da indenização, 50 mil reais foram referentes aos danos morais e 800 mil correspondentes aos lucros cessantes, ou seja, o que o trabalhador poderia ganhar com o seu trabalho considerando sua expectativa de vida. A decisão ainda cabe recurso. As sessões da primeira turma acontecem às quartas-feiras das 14h às 18h. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Obrigada pelo convite. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E você também pode participar do programa com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçaetrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto